Olha essa pulseira. Ah, não. Sua mãe vai ficar doida nela. Tenho certeza. Olha que pulseira maravilhosa. E o feixe? A gente vê a qualidade da pulseira também pelo feixe. Sabia disso? Inaugurou a Deliane Semi Joias lá no armazém da moda, na cidade de Londrina. A Deliane está há 20 anos no mercado de semi joias com peças lindíssimas, com garantia de um ano. Você escutou? Tem garantia de um ano. Brinco, anéis, colares, pulseiras, conjuntos. E o melhor é que é preço de fábrica, gente. Você vai se encantar com os produtos, com a qualidade e com o preço. Deliane Semi Joias fica no armazém da moda, na loja número 136, bem na frente do mercado lá do armazém da moda. Tá bom, gente? Loja 136 dentro do armazém da moda. Olha essa pulseira. Dá de presente pra sua mãe. Que tal dar uma semi joia pra ela, hein? Fica a dica aí, hein? Ela vai se encantar, tá bom?